Este ano São Pedro entrou para valer no Carnaval de Pinheiro, mas nem mesmo a chuva que caiu no momento da concentração, esfriou o clima do bloco das patifas. Logo cedo, o que pairava pelo ar da cidade, além dos pingos d'água é claro, eram principalmente muitas expectativas. A festa começou na Praça São José, ainda era de manhã. Foi a primeira vez que o bloco das patifas saiu daqui. O percurso mais longo sempre foi uma exigência dos foliões. O bloco das patifas sai na avenida há 13 anos, sempre na terça-feira de Carnaval. As patifas, na verdade, são homens vestidos de mulher e elas, para não ficarem de fora, também buscam suas fantasias ou se caracterizam de homens para não perderem seu par. O bloco das patifas começou com uma brincadeira de amigos há mais de 30 anos. Eles se juntavam para jogar futebol vestidos de mulher. Aliás, essa brincadeira também se expandiu e hoje é comum nos campos de pelada por toda a região. Ao sair do futebol, o grupo de amigos se reunia na boate imperial. Tanto que até o décimo primeiro ano, o bloco das patifas saiu do mesmo local. O que poucos imaginavam é que aquela brincadeira se transformaria nisso aí, ó. A fantasia de que esse ano? Gueixa! Gueixa! Mas aí, deu muito trabalho para montar todo o figurino? É, como eu trabalho com moda, né? Criei o projeto, mandei confeccionar, está isso aqui, né? Para arrasar no Carnaval de Pinheiro, estão comentados, né? Tive que vir comprovar e comprover que realmente é o Carnaval que se fala. Hoje, o bloco das patifas atrai homens e mulheres do Brasil inteiro. A polícia militar estima que mais de 80 mil pessoas estiveram no bloco das patifas este ano. Três bandas animaram o percurso. A novidade este ano foi a banda Bandida. A banda Traída de Óculos esteve desde cedo animando a concentração. E a banda Sensação das Patifas, a Tricha, que veio arrastando a multidão até a boa parte do percurso. O que começou pela manhã, entrou à noite. As patifas mostraram seus modelitos e ficaram na história do Carnaval de Pinheiro e do maior bloco de homens vestidos de mulher do Brasil. As patifas caminharam quase 10 quilômetros. O bloco encerrou na Praça José Sarney, onde as patifas foram recepcionadas pela banda Tricha. Foi um adeus, mas com muita saudade. O bloco das patifas hoje se constituiu o maior bloco do Carnaval do Maranhão. Este ano teve a inovação da bandida São Luís. O melhor bloco do pré-carnaval São Luís. Juntou com as patifas. É o maior bloco do Carnaval do Maranhão. É o maior bloco do Carnaval do Maranhão.